olha aí a rebrota do capim veio todinha mesmo já era esperado eu já estou aproveitando aqui pra fazer o replantio ampliar a área fazer mais uma filha aqui do lado do urucuia do búfalo já plantei umas covas ontem abrindo outras aqui aumentar a capineira usar cada espaço do terreno a produzir o desenvolvimento já pensando no próximo ano a próxima seca pegada e adubado é brota daquele que a gente colocou o gado em cima e fizemos o corte e brotou bonito mesmo não não prejudicou adubado aí vai pra frente a palma vigorosa bonita muito bonito que se vê olha espetáculo de palma a multiplicação dela aí ó muito bonito mesmo alta produção vai estar ampliando nossas áreas aí o projeto futuro aí é bem bem otimista mesmo vai tá ligando essas áreas aí estamos pensando na abertura de poço para fazer aumentar essas capineiras daí vem esses pequenos experimento aí essas pequenas áreas multiplicação a gente fazer a irrigação desse material aí se aqui tá de sequeiro às vezes posso eu jogo uma água aqui não tem tubulação instalada aqui a gente faz como a gente pode mas a intenção é instalar todo esse material aí para enrigar aqui ó tem um projeto novo aí que eu vou estar mostrando para vocês aí próximo vídeo aí vai ser instalação de placa solar e poço artesiano que é para dar um impulso agora na propriedade agora a gente vai chegar onde a gente sempre sempre almejou né sempre pensou olha o bufo aí como tá bonito o projeto curral tá parado aí a gente vai dar ampliando ele aí mais pra frente ok fica aí o resultado acompanhando aí invernado hoje é o próximo vídeo é a cara continua confinada bom dia amigo do canal sertão produtivo vamos tá fazendo a abertura dos agora vou usar esse vídeo hoje aqui é um só para dar para alguns que não aceitar um E o restante vai comer o capim e o feno. Vou abrir esse mini silo. Consequentemente, eu vou abrir no restante. Eu vou mostrar pra vocês aí. Essa é a hora mais temida. A hora da surpresa. Vamos abrir agora pra gente ver. Como é que tá aqui o silo. Isso aí, ó. Já como esperado, né? A gente já sabe essas percas aqui na ponta. Bem pouquinho, ó. Tirou aqui por cima. Basicamente, já acabou. E aqui no meio, ó. 100%. Silagem de qualidade. Tem um bolofozinho bem aqui, ó. Mais embaixo aqui, tá? 100%. O cheiro. Ótimo. Boa toda. 12cm. Flex, a direita. Dona do Sul. Caminhão de ouro. São Paulo. Caminhão de negócio. Quanta, gente. SãoандroPPali. Amam, amelhi.